Agora, na questão 25, a gente tem a seguinte pergunta. Na frase, increase the likelihood means to raise the... Então, aumentar aqui, increase the likelihood, essa palavra aqui não é muito comum. Então, ele está perguntando se essa palavra, increase the likelihood, significa aumentar o quê? A impossibilidade, letra A, a B, a incerteza, C, preferência, D. A vontade, willingness, desejo, ou letra E, probabilidade. Então, a gente vai voltar lá no texto para a gente entender um pouco o que ele está dizendo. Aqui, ele fala na última frase. Higher temperatures, então, as temperaturas altas, low humidity, a baixa umidade, a baixa quantidade de chuvas, vai aumentar, então, will increase the likelihood of wind fire. Então, falou que vai aumentar o likelihood, que a gente não sabe o que significa, dos wild fires, que são os incêndios florestais. Então, o que a gente associa? Se a gente tem um aumento da temperatura, ou diminuição da umidade, a baixa das chuvas, eles vão estar proporcionando, na verdade, o aumento das queimadas. Então, uma é comparada com a outra, uma vai influenciar a outra. Então, qual a palavra aqui, né, que likelihood, a gente não sabe o que significa, mas qual a palavra que vai fazer sentido? Se uma dessas características aumenta, a outra vai aumentar também. Então, aqui, olha, para aumentar essa palavra, likelihood, vai aumentar também. Impossibilidade, então, vai aumentar um e vai aumentar a impossibilidade de aumentar as queimadas, não faz sentido. Aumentar a incerteza, então, não, também não faz sentido. Vai aumentar a preferência, então, não existe preferência nesse caso, é uma questão de fez uma coisa, vai acontecer outra, então, aqui também não vai ser letra C. Vai aumentar a vontade, wildness. Então, também não é, porque aqui é uma questão de, existem algumas características que vão proporcionar outra coisa. Então, a gabarito aqui vai ser letra E, vai aumentar a probabilidade. Então, likelihood, ele significa probabilidade, aumentar um vai aumentar o outro. E aí, vai aumentar um e vai aumentar um vai aumentar o outro. E agora, vamos lá.